Música Um apicultor da cidade de Itaipulândia resolveu cultivar mel de uma forma diferente, dentro de potes de vidro. Um processo simples que tem facilitado a vida do produtor e deixado as abelhas calminhas. Ele pode ser consumido puro, como alimento e até como remédio. Doce e fonte de energia, o mel de abelha vem sendo produzido em grande escala com o passar dos anos. E um apicultor da cidade de Itaipulândia, no oeste do Paraná, apostou no cultivo desse produto de uma maneira diferente, dentro de potes de vidro. A adaptação é simples e ele nos explicou o processo que começa com o corte de uma cera que é colocada no interior de cada vidro. Aqui a caixa da abelha é um ninho, praticamente a gente não mexe no ninho, só se a abelha tiver algum problema no ninho, mas no ninho não mexe. Então o que foi feito para fazer o mel no vidro, foi feito uma adaptação. Aqui a gente tem o ninho, daí tem a melgueira normal. Então o que a gente fez? A gente colocou, tirou a melgueira, colocou essa adaptação aqui, essa adaptação aqui, colocou a melgueira em cima e tiramos os cachilhos. Esses cachilhos é que faz o favo no mel, a abelha faz o mel aqui. Então eu tirei o cachilho, ficou as aberturas aqui por baixo para a abelha subir e aí eu rosquei o vidro. Chega aqui, bota o vidro e ele fica bem firme aqui. Logo após montar a nossa caixa com os potes de vidro, a próxima etapa é levá-la até o local de produção das abelhas. E é claro que eu também me preparei para ajudar o seu Valdeci no processo da retirada do mel. Ao todo na propriedade são mais de 12 enxames espalhados por toda a área de proteção. Ao retirar a proteção que cobre os enxames, a gente já pode observar as abelhas trabalhando constantemente. Esse processo aqui não incomoda muito a abelha. Pode ver, ela não é brava, a gente está aqui com pouquíssima fumaça e ela não é brava. A abelha é tranquila, calminha, você pode mexer. Porque você não mexe basicamente no ninho dela, em onde é que tem muitas abelhas. Atualmente são produzidas mais de 40 mil toneladas de mel em todo o país. Ao todo, mais de meio milhão de propriedades estão espalhadas por todo o território nacional. Após a retirada dos potes, o resultado é um mel puro e de muita qualidade. E nós experimentamos um pouco desse produto natural. E o sabor é inigualável. O Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes no PTI recebeu seus primeiros visitantes para entender melhor a intenção do projeto. O objetivo é fazer as cidades se desenvolverem de forma ágil e mais econômica. O Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes foi criado através de uma parceria entre o PTI, Parque Tecnológico Itaipu, e a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A área funciona como uma vitrine de tecnologias e soluções para tornar as cidades mais desenvolvidas, setores relacionados à iluminação pública, o compartilhamento de carros e bicicletas que ajudam a promover uma economia criativa. O Laboratório, na realidade, é um laboratório de demonstração de princípios de sustentabilidade e das cidades inteligentes. Aqui várias situações serão simuladas e elas podem ser replicadas no âmbito das gestões municipais. Então nós temos desde a questão do controle de iluminação pública, a situação do monitoramento de parâmetros de temperatura, umidade, compartilhamento de veículos, compartilhamento de bicicletas, enfim, tudo aquilo que o cidadão possa utilizar de uma forma mais eficaz, para que possa tornar sua vida melhor, mais rápida e que auxilie na gestão dos municípios. Em uma noite especial, o laboratório recebeu suas primeiras visitas. Representantes de algumas cidades do Brasil participaram do evento. Hoje temos diversas tecnologias de iluminação inteligente, de estacionamento inteligente, de compartilhamento de veículos, de bicicletas, dentre outras tecnologias que estarão, portanto, sendo testadas, desenvolvidas, testadas e demonstradas aqui. A expectativa que nós temos, portanto, é de que as prefeituras aqui da região, as 54 prefeituras da região, possam vir aqui, seja por meio de seminários, seja por iniciativa espontânea, conhecer as tecnologias e poder adquiri-las, no sentido de implantar em seus municípios e tornar, na verdade, seus municípios também, cada vez mais cidades inteligentes. O trabalho principal é fazer com que os prefeitos da cidade não comprem tecnologia de fora. Eu valorizo muito o talento local, até porque lá em Cascavel nós temos um parque tecnológico, tal qual o PTI aqui, a Fundetec em Cascavel, trabalha com inovação e tecnologia, né? E nós temos muitos talentos na nossa cidade, na nossa região aqui, que precisam ser aproveitados. Então, você aproveitar para mostrar o que esses talentos estão realizando, que já são serviços que já funcionam e funcionam muito bem, por sinal, é muito importante. O laboratório não traz vantagens apenas para Foz do Iguaçu, e sim para toda a região oeste do Paraná. O reconhecimento da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial da BDI, que é a nossa parceira nesse evento, e o que importa é que esses laboratórios, essas ações poderão ser replicadas nos municípios da nossa região e nos demais municípios do Paraná, até com potencial de replicação para os demais municípios do Brasil. Ou seja, essa é a plataforma de experimentos, é a plataforma de inovação, e é indissociável a gestão urbana da inovação e das novas tecnologias. E nós estamos deixando todas disponíveis aqui. Foz do Iguaçu recebeu o primeiro encontro nacional de idosos, realizado pela Federação Internacional de Educação Física. Eles participaram de várias atividades, e no último dia do evento receberam uma surpresa. Este grupo de idosos mal chegou no hotel ao fim de um passeio, e já recebeu uma surpresa para lá de animada. Músicos esperavam com canções tradicionais, e não foi preciso muito para que eles, da melhor idade, mostrassem como se aproveita um presente. Cerca de 50 pessoas vieram de diferentes estados para participar do primeiro encontro nacional de idosos, promovido pela Federação Internacional de Educação Física do Rio Grande do Sul, em parceria com a FGJai, Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para Idosos. Muitos desses dançarinos são atletas, e mostraram que a idade não muda em nada na participação, quando a vontade e determinação são maiores. Nós estamos tendo o nosso tempo tão lindamente preenchido, como eu jamais imaginei que seria. Estamos vivendo intensamente esse momento, conhecendo novas pessoas, e o acolhimento foi genial. Faz a gente, além de integrar, de formar novas amizades, conhecer pessoas de outro estado, e levar o nosso conhecimento, a nossa cultura, os nossos jogos de câmbio, principalmente. Eu faço parte da equipe de câmbio de Canoas, do Centro Olímpico, e é com o maior orgulho que a gente tenta divulgar e seguir Brasil afora, divulgando a nossa cultura da terceira idade. O que a senhora joga? Câmbio. É um vôlei adaptado para a terceira idade, mas é câmbio. A gente ganha, a gente perde, mas está sempre contente. Quanto mais velho a gente é, que nem vinho, melhor fica. É, já deu para perceber que o primeiro encontro rendeu muitas amizades, conquistas e boas lembranças. E não acaba por aí. Ainda tem muitos jogos para acontecerem, e a presidência das federações tem acompanhado, principalmente para ampliar e dar oportunidades a mais idosos nos próximos anos. Nós temos a Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para Idosos. Então, nós fizemos uma parceria, para que isso acontecesse pela primeira vez, para abrir o leque, para que outras, né, outras localidades, até mesmo o Paraná. Nós queremos trazer para outros estados. Então, o Paraná foi escolhido em função de ter já o Congresso Internacional de Educação Física, e aí a gente agregou, então, essa possibilidade, também para que os profissionais tenham esse conhecimento e possam divulgar cada vez mais o câmbio, que faz muito bem para todos. Papel e caneta na mão, porque eu volto já já com o quadro Sabores do Oeste. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto